Um grupo de pesquisadores de diferentes universidades brasileiras e internacionais se dedica a acompanhar a evolução do coronavírus, fazendo projeções sobre como a doença deve evoluir ao longo do tempo. Nesse gráfico que a gente vai ter para te mostrar aqui na tela, vamos lá, antes da entrevista ao gráfico, por gentileza, a gente percebe o seguinte, que lá no comecinho do mês de fevereiro, comecinho não, já final de fevereiro, 25 de fevereiro, o Brasil tinha apenas um caso confirmado. Agora, olha só como esse gráfico evolui e a gente pode chegar aqui na sexta-feira com quase 7 mil casos confirmados, hoje a gente tem uma média de 1.546, média não, né? Hoje o Brasil tem confirmado 1.546 casos de coronavírus. E aí, segundo as projeções, só retomando, segundo as projeções dos pesquisadores, o Brasil deve ter em média mais de 7 mil casos confirmados até o dia 27, ou seja, a próxima sexta-feira. Eu vou começar agora com o Roberto Krenkel, que é um dos responsáveis por essa pesquisa. Roberto é professor do Instituto de Física Teórica da Unesp e membro do Observatório Covid-19 Brasil. Roberto, muito bom dia para você. Como é que estão sendo feitas essas projeções? Bom dia a você, bom dia a todas e todos que nos ouvem. Essas projeções são feitas usando o conhecimento de que a gente está na fase inicial dessa epidemia. Na fase inicial, o crescimento é rápido e tecnicamente a gente chama isso de um crescimento exponencial. Uma forma de caracterizar um crescimento exponencial é calcular quantos dias leva para o número de casos dobrar. Se eu tenho, por exemplo, 100, quantos dias vai levar para eu ter, digamos, 200. Então, nós calculamos isso com os dados do Brasil e atualmente leva entre dois dias a dois dias e meio para dobrar o número de casos. Com isso, nós podemos fazer projeções de curto prazo. A gente faz projeções atualmente de cinco dias, porque os efeitos das medidas que estão sendo tomadas ainda não se fizeram sentir. Então, a gente deve continuar, pelo menos no curto prazo, nesse crescimento exponencial com esse tempo de duplicação de dois dias, dois dias e meio, permite fazer uma pequena extrapolação para cinco dias, seis dias, algo ao redor disso. Roberto, agora esse estudo de vocês, ele considera também um quadro possível do número de mortos ou apenas um quadro apenas de casos confirmados? O nosso estudo é um estudo a respeito de casos confirmados. Existem dados mundiais de outros lugares que dizem que a letalidade de casos do coronavírus é da ordem de 2% e tudo mais, mas isso são extrapolações de outros lugares do mundo. Nós não teremos dados suficientes para fazer uma avaliação para o Brasil nesse caso. Esses dados, Roberto, de alguma forma, podem ajudar autoridades a tomar medidas para frear o avanço do coronavírus? Sem dúvida. Esses dados dão uma visão quantitativa do que está acontecendo. Então, as pessoas que tomam decisões, governantes de diversos níveis, eles podem tomar decisões baseadas em algo mais quantitativo, não apenas numa intuição, não apenas numa tentativa e erro. Eles não estão bem informados sobre o que é possível fazer. E, em segundo lugar, as nossas projeções, nosso site e tudo mais, nós vamos estar acompanhando o desenrolar dessa epidemia e vamos ser capazes de detectar quais são os efeitos das medidas de restrição de contato social, quando elas vão aparecer e se elas estão sendo fortes ou não. Roberto, fica aqui comigo. Eu só quero voltar para o mapa agora, porque eu acabei me enrolando um pouquinho ali na hora de apresentar os dados, pedi para o Wagner colocar de novo o mapa na tela para mim, para mostrar para você a evolução do coronavírus. Então, é o seguinte, lá finalzinho de fevereiro, o Brasil tinha um caso confirmado e aí o gráfico começa a subir. Hoje, segunda-feira, o Brasil tem 1.546 casos confirmados de coronavírus e, segundo as projeções desse grupo de pesquisadores, na sexta-feira, já próxima sexta-feira, dia 27, a gente deve ter, em média, mais de 7 mil casos confirmados. É um salto significativo, não é? De 1.500 casos confirmados hoje para cerca de 7 mil casos na próxima sexta-feira. Vamos voltar com o Roberto aqui. Ô, Roberto, esse número leva a gente a ser comparado com algum outro país, por exemplo? Dá para fazer algum tipo de comparação do Brasil com algum outro país que também tenha casos de coronavírus? Olha, em todos os países, o começo da epidemia se dá segundo essa lei de crescimento exponencial. Nem todas as crescimentos exponenciais são iguais, o tempo de duplicação de cada uma das curvas pode ser diferente, mas na maioria dos países, bem no início da epidemia, a gente tinha números parecidos com o do Brasil. Os casos dobram a cada dois de... qualquer coisa entre dois e três dias. A maioria dos países, essa epidemia começou assim, a gente está bem no início da nossa epidemia, então a gente está nessa fase. E, claro, podemos ser comparados com outros países que recentemente passaram por essa fase de início, como a Espanha, a Itália, enfim, a França, outros lugares. E o que a gente pode ver em termos comparativos é o seguinte, com a tomada de decisões nesses outros países, por exemplo, a Itália está praticamente todo mundo em casa, a Espanha, a França está entrando nesse setor também. O tempo que demora para dobrar o número de pessoas doentes, certo? Já não é mais dois dias, três dias, na Itália já é mais de cinco dias. Isso quer dizer que na Itália a coisa está indo mais devagar, para dobrar o número de casos leva cinco dias, aqui no Brasil leva de dois e dois e meio. Então, a gente consegue fazer esse tipo de comparação e o que a gente vê é, no início a gente estava parecido com o início da Itália, da Espanha, dos outros países em geral. Nós ainda estamos nessa fase inicial, os outros países já tomaram medidas de combate à epidemia e com isso eles já estão desacelerando relativamente. Você citou a Itália, né, Roberto? Hoje a Itália é o país com o maior número de casos, são mais de 59 mil casos confirmados e mais de 5 mil mortes. Qual é o cenário para os próximos dias, já que vocês também analisam a situação da Itália, não é? A gente analisa a situação da Itália com menos detalhes do que a situação brasileira, porque a gente tem um certo foco no Brasil, não é? Mas a gente acompanha a evolução da progressão da epidemia na Itália também. Então, como eles já estão em uma fase mais lenta, não é? Eles ainda estão crescendo o número de pessoas que contraem a doença, continua morrendo gente e tudo mais, mas eles estão crescendo menos rápido nesse momento, certo? Isso é um bom sinal e o que ninguém sabe se esse menos rápido é o suficiente para se evitar uma tragédia ainda maior, certo? Isso ninguém sabe porque essa epidemia é uma epidemia nova, o mundo não conhecia esse vírus e a gente não tem certeza como vai ser, digamos, a progressão para a longo prazo dessa epidemia, isso a gente não sabe. Roberto, eu queria agradecer demais pela sua participação aqui no Alerta Brasil, parabenizar você, todo o grupo, não é? Porque no momento em que há muitas especulações sobre o coronavírus, muita fake news, é muito importante, não é? Você ter pesquisadores brasileiros e pesquisadores também de fora do país debruçados a tentar analisar qual será o avanço da doença nos próximos dias e ajudar as autoridades a tomarem medidas para frear esse avanço e fico alerta para a sociedade também de que não é uma doença simples, não é uma doença fácil, enfim, as pessoas precisam ter cuidado e consciência disso acima de tudo. Roberto, muito obrigado, parabéns pela pesquisa e um bom dia para você aí. Eu quero agradecer.